Posso chamar o item de número 8. Processo 48.500.51.02.2012.59. Resultado da audiência pública número 89.2012, instituída com vistas a estabelecer as posições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia, prestado por concessionários de usinas hidrelétricas, com vistas à prorrogação dos contratos de concessão, de que trata a medida providória 579.2012 e o decreto 7.805.2012. Diretor Lator, doutor André Teptoni. Em 22 de outubro de 2012, a SRG emitiu a nota técnica 82, por meio da qual propôs a regulamentação do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica, prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas, com vistas à prorrogação dos contratos de concessão, de que trata a medida provisória 579, que foi convertida na Lei nº 12.783 e também pelo Decreto 7.805.2012. Na 41ª Reunião Pública Ordinária de 2012, realizada em 30 de outubro de 2012, a Diretoria da ANEL determinou a instalação da audiência pública, sob o número 89.2012, na modalidade de intercâmbio documental, de 31 de outubro a 30 de novembro de 2012, com vistas a obter subsídios para a proposta de regulamento constante na nota técnica 82 da SRG. A proposta de regulamento submetido, então, à audiência pública, ela prevê o estabelecimento de dois padrões de qualidade, aplicado às usinas despachadas e não despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Então, a gente começa a regulamentar a qualidade das usinas hidrelétricas. O primeiro ponto seria, nós vamos agrupá-las em usinas despachadas e não despachadas, e cada segmento desse terá um regulamento próprio, por razões que serão demonstrados ao longo desse voto. E tal segregação, ela deve-se ao fato de tais usinas apresentarem características operacionais distintas, e, portanto, variáveis de controle e aferição diferenciadas. E aqui, senhores diretores, eu vou resumir a leitura do relatório nesse ponto. Temos uma apresentação técnica, se promovida pela área, que vai trazer os detalhes. A ideia aqui no meu relatório era mostrar o que foi encaminhado para a audiência pública, para depois a gente avaliar as contribuições da audiência pública no voto. Então, eu peço a área, já que promova a apresentação técnica, o Matheus vai fazer essa apresentação técnica para a gente, e, na sequência, a gente avança na análise das contribuições que ocorreram na audiência pública. Então, é o relatório. Boa tarde. Então, eu vou fazer a apresentação aqui do resultado da AP-089, que trata dos padrões de qualidade da renovação das concessões, da Lei nº 12.783, que é a conversão da MP-579. O que nós vamos tratar aqui é do inciso 3º do artigo 1º da lei, que estabelece como uma das condições para a renovação das concessões, a submissão aos padrões de qualidade dos serviços fixados pela ANEL. O Dr. André já colocou no encaminhamento. Então, a premissa foi separar essas usinas em dois grupos, as usinas despachadas pelo ONS e as usinas não despachadas pelo ONS. Devido ao fato que as usinas despachadas pelo ONS, elas não têm controle da sua geração, elas têm que manter as máquinas disponíveis para, procurando o ONS demandar, essas máquinas estarem aptas a operar. No caso das usinas não despachadas, o agente tem gestão sobre a geração dele, então o que a gente está imaginando é que ele deva atender a garantia física dele. Então, em linhas gerais, os critérios para as usinas, o critério para a usina despachada é a questão da disponibilidade, ou seja, ele tem que manter ou melhorar os índices de indisponibilidade totais. As usinas não despachadas, padrão de qualidade da geração, então ele tem que manter ou melhorar a relação entre geração e garantia física. Então, esse é um resumo do que foi proposto na regulamentação. Então, a aplicação, ele começa a valer mês seguinte a assinatura do contrato de concessão, O histórico anterior, ele não é considerado, porque o que a gente quer avaliar é como essa usina promoverá a operação dela daqui para frente. E existe uma parcela de um prêmio, ou uma penalidade, um prêmio no caso dele gerar acima dos padrões exigidos, e uma penalidade se ele gerar abaixo. Então, esse foi o encaminhamento que foi colocado para a consulta pública, para a audiência pública. Então, as contribuições recebidas foram de sete interessados, EDP, Secretaria de Acompanhamento Econômico no Ministério da Fazenda, Abrage, Apine, CESP, CEMIG e CHESP. As primeiras alterações que tiveram na norma, eles são relativamente simples, então vou tentar passar rápido por elas. O primeiro ponto que nós observamos foi fazer um ajuste na redação, porque ela sempre falava de prorrogação da concessão, e ela também se aplicará para aquelas concessões que não tiveram a concessão prorrogada, e quando eventualmente forem licitadas novamente, os agentes terão que atender a esses mesmos padrões. Então, a gente fez esse ajuste de redação. Depois, um outro ponto que foi solicitado pelos agentes era que o histórico de indisponibilidade e o histórico passivo de indisponibilidade fosse zerado e começado do zero. A gente achou pertinente, porque a gente está, de fato, começando um novo ciclo para esses interessados. O outro ponto também é alterado. Esse aqui, na verdade, não foi nem alterado, foi incluído. Havendo suspensão da situação comercial, que esse período não seja considerado na apuração do histórico. Esse assunto a gente também entendeu pertinente, só que ele está sendo tratado já no âmbito da AP 084, que trata lá de garantia física apurada de eólicas e tal. Então, esse processo já abarca esse ponto. Aqui um ponto que já estava implícito, mas eles solicitaram que a gente explicitasse, então a gente não viu mal nisso. De fato, que eventuais revisões dos critérios hoje aplicados ocorrerão mediante audiência pública. Agora, pontos que a gente não achou pertinente aqui, de caráter geral, que a gente não atendeu. O primeiro ponto era que a ANEL notificasse o agente sobre a possibilidade de redução da receita, no caso dele não atender o padrão de qualidade. Se ele fala, ano passado você não teve a sua operação adequada, então no ano seguinte eu vou reduzir a sua receita. Nós não achamos que isso fosse pertinente, porque aqui ele está sendo remunerado por uma prestação de um serviço. Então, se ele já sabe o desempenho que ele teve, então é adequado remunerá-lo ou não para aquele serviço. A outra proposta, a justificativa é semelhante, que a norma está prevendo um período de três anos para o agente se adaptar a esses critérios. Então, durante três anos a gente não vai premiá-los ou penalizá-los por não atender àquele valor de padrão de qualidade. Isso está sendo computado, mas só que não é aplicado nem o benefício, nem a penalidade. Eles solicitaram que fosse, no caso de ter uma penalidade que não fosse aplicada, e no caso de benefício para ser mantido. Então a gente achou que não era também proporcional. Ou aplica para todo mundo, ou não aplica para ninguém. Então, os dois lados da moeda deveriam valer. Então a gente não alterou. O outro ponto, eles solicitaram que se explicitasse todos os motivos que seriam passíveis de desconsiderar a indisponibilidade. A gente também entendeu que isso não era adequado, que pode eventualmente aparecer um outro ponto que não estava ali abarcado e depois não poder aplicar. Então a gente está mantendo o que já é praticado hoje. Com relação a isso, o INS avalia, se eventualmente ele entender que não cabe a desconsideração e caminha para a ANEL como recurso. E assim a gente segue, a gente entendeu que não precisaríamos alterar esse procedimento que já vem sendo praticado. O outro ponto também que a gente entendeu que não precisava, ou que não caberia, era desconsiderar o período de indisponibilidade, para desconsiderar do período de indisponibilidade o prazo de comunicação do agente até a resposta da ANEL. O contrato de concessão não tem previsão de nenhuma ação que o agente tenha que fazer e que dependa de autorização prévia da ANEL. O que existe é no caso de ampliação que ele precisaria de uma aprovação prévia do poder concedente. Para melhorias, o que está previsto nos contratos é que ele faria isso e depois vai ser avaliado um investimento prudente. Então não foi acatado. Outro ponto também que eles solicitaram para caso haja revisão da garantia física que os novos parâmetros não sejam considerados para verificar se o padrão de qualidade está sendo atendido. Esse assunto tem o cabimento, mas deve ser tratado em um outro processo. Há uma previsão no contrato que caso haja revisão da garantia física pode haver revisão da receita do agente. Então isso tem que ser tratado em um processo específico. Aqui o que nós estamos colocando é que se tiver uma revisão da garantia física os parâmetros passam a ser o novo parâmetro de padrão que ele tem que atender. Tanto para a usina despachada quanto para a usina não despachada. Agora um ponto em relação às usinas despachadas que já na própria reunião da diretoria que encaminhou esse processo já tinha sido levantada essa questão é que na proposta original a gente tinha colocado um texto do ajuste, aquele ajuste que eu mostrei na primeira apresentação que era de 5% em cada reajuste com um teto de 10% até a revisão. Ou seja, se tivesse 5% no ano 5% no outro no terceiro já não poderia ter. Então esse ponto foi revisto então a gente não tem mais esse limitante de 5%, 5%, 5%. Então não temos mais limitantes entre a revisão. No caso do limite superior já tinha sido apontado na reunião a gente também avaliou que de fato ele não era não era necessário e poderia de fato inibir ações do agente de melhoria do empreendimento. Também a gente acabou identificando que na prática já existe um limite físico que seria a usina estar 100% disponível. Se ele tem uma disponibilidade digamos de 90% o máximo que ele poderia chegar é 100% disponibilidade. Então esse limite de alguma forma ele já existiria. Isso na forma que você coloca isso representa exatamente isso, número 5%. Exato, porque aqui eu coloquei a forma dá para a gente mostrar melhor você tem lá o AJI ele é o GAG-OIM que nós chamamos de GAG-OIM que é a parcela relativa ao que ele é remunerado pela operação e manutenção. Então essa parcela ela é multiplicada pela diferença entre a indisponibilidade referência e a indisponibilidade verificada. Então digamos que a indisponibilidade de referência seja 90% ou 10% se ele tivesse aqui com 5% ele vai ganhar uma parcela de 5%. Então isso é refletido aqui nessa nessa fórmula. Então a gente entendeu que o limite superior de fato ele não não teria necessidade. Agora o limite inferior na nossa avaliação a gente entende que ainda caberia um limitante para a parcela inferior porque a gente teria receio de se reduzisse demais essa remuneração você poderia inviabilizar a gestão e a recuperação do empreendimento. A gente entende que nos casos que o empreendimento esteja com um desempenho inadequado bem abaixo da referência que ocorram ações de fiscalização específicas para poder verificar porque que esse empreendimento está com um padrão tão inadequado. E no limite tem as penalidades que poderia chegar até a revogação da concessão sem entender se pertinente. E a gente também colocou o limite inferior de 10% que na portaria que definiu a remuneração de OIM ela definiu um valor de 10% de remuneração pelo serviço. Então a gente estaria atuando em cima dessa remuneração. Se ele no serviço não está adequado eu estou tirando a parcela dele de remuneração e deixando apenas o que está previsto para operação e manutenção. Então esse foi o entendimento que a gente teve para o caso das usinas despachadas. Nas usinas não despachadas teve uma modificação mais importante que eu vou comentar em seguida. O primeiro ponto eles pediram para excluir essa parcela que a gente tinha colocado de 40% da potência porque relembrando aqui o índice é a geração sobre garantia física ou 40% da potência instalada. Por que a gente tinha colocado essa observação? Porque tem alguns casos que tiveram garantia física bastante reduzida e o agente acabaria depois se beneficiando disso porque teria um padrão baixo para poder seguir então a gente entendeu que deveria ter uma outra variável que seria a questão da potência instalada. Os agentes na audiência eles alegavam que poderia penalizar usinas que tivessem super motorizadas mas a gente ao definir 0,40 da potência a gente já está levando de alguma forma essa em consideração porque se for imaginar hoje um empreendimento hidrelétrico quando ele é dimensionado a potência está em torno de 0,55 0,60 então o 0,40 já está de alguma forma englobando os casos de usinas que eventualmente estejam super motorizadas. Houve uma troca aqui na tabela da denominação que a gente passou a chamar de limite inferior e outro ponto que os agentes também haviam solicitado que o M que é o índice que ele tem que atender fosse iniciado a partir do contrato de concessão. A gente entendeu que não deveríamos alterar esse valor do M ele deveria continuar sendo o registro na CCE porque senão a gente estaria submetido a padrões muito baixos nos inícios de concessão. Se fosse pegar aqui nessa tabelinha de 24 a 36 meses ele teria que atender só 10% da garantia física. Então são valores realmente muito baixos para ele começar a atender padrão de qualidade. Então a gente entendeu que o valor do M deveria ser mantido lá em de quando começa a ter dados registrados na CCE. E com base nessa discussão do M a gente acabou levantando identificando um outro problema em relação a proposta original. A gente tinha a proposta era um histórico crescente de geração então você ia acumulando o histórico do agente de geração. O que a gente percebeu com isso? Com o passar do tempo o que o agente está fazendo de performance atual acaba tendo uma importância pequena em relação ao histórico dele. Se ele tiver um histórico favorável na hora que ele pode dar uma relaxada na operação dessa usina que o histórico compensa essa gestão inapropriada mais recente. Da mesma forma o contrário. Se o histórico dele tiver não for muito favorável mesmo que ele tente melhorar ele não vai conseguir compensar esse passado ruim. Então a gente entendeu que seria mais adequado para esses casos de observância de padrão de qualidade fazer alguma coisa parecida com o que é feito para as despachadas que é considerar um histórico de 60 meses com uma média móvel. Enquanto você não tem esses valores completos você preenche com o valor de garantia física. Então a gente entendeu que isso seria mais adequado para representar padrão de qualidade no caso das usinas despachadas. Em relação ao AJI também nas usinas despachadas a gente reviu também a questão dos limitantes só que no caso de não despachar nós entendemos que deveríamos manter um limite superior e também um limite inferior porque a gente não consegue desvencilhar da questão da hidrologia. Então se ele tivesse um período de uma hidrologia muito favorável ele iria ser uma remuneração muito elevada sem ter feito nenhuma atividade para merecê-lo. A mesma coisa no limite inferior também ele poderia ser penalizado por uma questão hidrológica. Então nós entendemos que nesse caso deveriam ser mantidos os limites superior e inferior só que a gente alterou para 10% para cada lado até para ter alguma simetria com o caso das não despachadas desculpa dos casos das despachadas. Bem só finalizando em relação a MRA e MRE eles serão suportados pelas distribuidoras cotistas o caso de eventualmente uma usina ser excluída do MRE quando ela adquirir as condições para retorno ao MRE é obrigatório o retorno a gente não pode optar de ficar fora do MRE e o que a gente está tratando aqui especificamente para padrão de qualidade não tem interferência nenhuma com relação a MRA e MRE desses empreendimentos e também ela não se aplica às autoproduções com potência inferior a 50 MW. Obrigado. Procuradoria Aqui trata-se de mais uma medida de regulação da lei 12.783 decorrente da conversão da MP579 e encontre-se na esfera de competência da ANEL que está no artigo 3º inciso 19 da lei 9427 e na própria remissão da lei 2783 que remete isso para a regulação da ANEL a matéria foi submetida previamente à audiência pública como determina o artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 e a minuta de resolução examinada pela procuradoria sobre aspectos de legalidade então entendemos que a matéria encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria a audiência pública 89 ela recebeu 68 contribuições de 7 instituições e agentes do setor elétrico a avaliação individual das contribuições consta da nota técnica número 8 de 2013 elaborada pela SRG sendo conveniente transcorrer sobre as mais relevantes ao aprimoramento da proposta de resolução normativa que foi submetida à audiência pública mas em grande medida a apresentação feita pela área apresentação feita pelo especialista Matheus já abordou esses pontos a redação da minuta resolução foi adequada de modo a contemplar as usinas hidrelétricas alcançadas pela lei 12.783 de 2013 que não tiveram suas concessões prorrogadas mas que quando licitadas novamente deverão atender aos mesmos padrões de qualidade estabelecidos no regulamento conforme abordado durante a reunião de diretoria que instaurou a audiência pública e requerido em algumas contribuições o limite superior desse coeficiente o AJL ele foi suprimido para as usinas despachadas centralizadamente foi o que foi posto ali na apresentação foi o principal ponto de discussão da reunião que tivemos sobre esse tema da audiência pública segundo a SRG o limite superior para essa modalidade de empreendimento mostrou-se desnecessário ou inadequado por dois motivos primeiro que o limite superior poderia inibir ações que promovessem desempenho superior das usinas em função de restrição de ganhos econômicos foi o ponto ponderado pela diretoria porque inibir essas ações e segundo que também é um fato relevante que aqui já existe o limite real caracterizado pela diferença entre a disponibilidade máxima e teórica ou seja 100% de operação sem indisponibilidade e a disponibilidade de referência descontada a indisponibilidade de referência então ela não tem o limite mas a própria condição física do empreendimento já impõe um limite superior já as usinas não despachadas centralizadamente entende-se que o limite superior deve ser mantido uma vez que o desempenho da usina ela não está unicamente relacionada às condições de gerador mas também à fluência que as usinas do MRE perde um pouquinho essa questão da fluência mas essas usinas que elas não estão despachadas centralizadamente elas são fortemente influenciadas pela influência pela afluência a SRG explicou que com a não definição de um limite superior para essas usinas nos períodos de alta fluência o agente se beneficiaria de uma geração mais elevada sem necessariamente ter tido mérito para ter essa geração mais elevada a SRG contudo propôs que o AJL máximo para usinas não despachadas centralizadamente a ser aplicado em cada reajuste ou revisão de receita seja elevado para 10% do valor vigente sem limitante entre revisões tendo em vista que a disponibilidade média da usina despachada está na faixa dos 90% 10% aproximaria o resultado considerado para ambos os casos quanto aos limites inferiores e aqui senhores diretores foi aquele tema que nós abordamos na reunião de ontem a questão dos limites inferiores entende-se que devem ser mantidos visto que eventual redução excessiva da remuneração foi até dito aqui na sustentação oral pelo Matheus pode inviabilizar a gestão e recuperação do empreendimento ademais para as usinas não despachadas centralizadamente períodos de baixa afluência prejudicariam o agente sem que tenha dado causa ou contribuído para tanto destaca-se que não foram encaminhadas contribuições sobre esse tema então a proposta que foi submetida de audiência pública e entendemos que deve ser mantida considerava que ações específicas de fiscalização são as formas mais apropriadas de atuar nos casos de baixo desempenho dessa forma o agente estaria sujeito a penalidades definidas na resolução 63 entre outras prevista na legislação e o contrato de concessão o valor limite inferior considerado contudo deve ser revisto segundo SRG a portaria do ministério 578 2012 que definiu as tarifas iniciais dos contratos de geração com base no valor do curso de gestão de ativos de geração considerou que os cursos regulatórios de operação e manutenção uma margem adicional de 10% a título de remuneração ou seja foi para prestar o serviço ou a gente teria 10% de remuneração e nesse sentido a proposta está considerando a redução em cada reajuste ou revisão que deve ser respeitado esse montante de remuneração ou seja eles foram equivalentes 10% de maneira a não comprometer a receita necessária ao funcionamento da usina que era a preocupação ao se definir um limite máximo de redução anual também perde sentido o limitador entre revisões que será retirado os agentes solicitaram que o histórico de indisponibilidade desconsiderados e o período total de indisponibilidade passível de desconsideração em razão de obras de modernização ou reforma do empreendimento sejam considerados a partir da data da assinatura do termo aditivo ou contrato de prorrogação da concessão o que se entende adequado e também foi solicitado que nos casos em que a indisponibilidade estiver associada a um investimento que necessite de aprovação da ANEL o período de indisponibilidade referente à comunicação oficial da concessionária e a resposta da agência seja desconsiderado tal pleito não deve ser acatado pois é obrigação da concessionária de acordo com o contrato de concessão manter a prestação adequada ao serviço público de que é titular independente de eventual manifestação da ANEL ou outra entidade então ela deve fazer essa avaliação prévia de maneira que não permita a deterioração do serviço prestado ademais o contrato de concessão prevê que apenas ampliações das instalações de geração deverão ter prévia autorização do poder concedente os investimentos prudentes serão avaliados e incorporados na receita no processo de revisão tarifária subsequente os agentes demonstraram preocupação em relação à incorporação dos parâmetros e valores de futuras revisões da garantia física PFP nos padrões de qualidade pois receiam que serão submetidos a padrões mais exigentes de qualidade sem contrapartida de bônus adicional pelo desempenho a esse respeito esclarece-se que o aditivo contrato de concessão prevê que a receita poderá ser revista caso haja revisão da garantia física da usina conforme regulamento da ANEL o que será tratado em processo específico algumas contribuições solicitaram que para as usinas não despachadas centralizadamente fosse considerado apenas como referência à garantia física e não como proposto o maior valor entre a garantia física e 40% da potência instalada sob a alegação de que usinas supermotorizadas seriam prejudicadas sobre o tema a SRG pontua que 40% da potência instalada já contempla margem para suportar usinas supermotorizadas uma vez que o dimensionamento energético como referência o fator de capacidade é 0,55 ou seja 55% da potência instalada ademais como exposto na nota técnica 82-2012 as usinas que tiveram a garantia física reduzida por força da portaria 463-2009 do ministério tem meta de comparação baixa e com isso acabam sendo premiadas pelo desempenho ruim do passado diante disso entende-se que a referência de potência deve permanecer porque senão pega só o histórico e premia essas usinas a proposta submetida à audiência pública estabelece que a concessionária deverá manter ou melhorar o índice de desempenho conforme as faixas de atendimento ao padrão de qualidade definidas na resolução onde a variável M correspondente à quantidade de meses múltipla de 12 contados a partir do 13º mês de operação comercial da primeira unidade geradora da usina até o último mês do período de análise para tanto somente os meses com registro de energia medida na CCS serão considerados algumas contribuições solicitaram que o M não seja contado a partir do 13º mês de operação comercial da primeira unidade geradora da usina e sim a partir da assinatura do contrato de promulgação de concessão e sobre esse pleito nós temos as seguintes observações primeiro que ao se adotar um cenário proposto nas contribuições nos 10 primeiros anos as usinas estariam sujeitas a padrões de qualidades muito baixas o que não é razoável a gente está em busca sempre de aprimorar a qualidade segundo que ao se desconsiderar o histórico como na proposta encaminhada para a audiência pública no início de vigência do novo contrato o agente ficaria exposto à hidrologia daquele momento nesse caso se os primeiros anos forem de afluência baixa consequentemente a geração inferior à referência o agente será penalizado sem ter dado causa ao pior rendimento e o terceiro ponto abordado é que ao se adotar histórico crescente para a ferição de desempenho de qualidade conforme a quantidade de dados vai aumentando menor é a relevância da performance atual para a formação do índice de desempenho nesse caso se ao longo da operação o desempenho foi elevado o histórico favorável compensa uma diminuição de qualidade no momento também mascaria a qualidade do serviço prestado pelo agente da mesma forma se o histórico foi ruim a melhoria de desempenho não compensa o passado assim em qualquer situação no longo período há um desestímulo aumento de eficiência diante desses pontos suscitados pela área técnica a CRG reavaliou não o critério que permanece o mesmo mas a forma de apuração proposta para as usinas não despachadas conclui-se que em analogia aos índices de indisponibilidade utilizados para as usinas despachadas centralizadamente deve-se considerar uma janela móvel de 60 meses de geração preenchendo com a garantia física os valores faltantes quando não se dispõe dos valores mensais apurados que totalizem 60 meses assim minimiza-se risco hidrológico ruim no início de apuração ao mesmo tempo em que não se propaga o desincentivo à eficiência a forma de cálculo é a mesma prevista na resolução 409-2010 porém o período será fixo 60 meses e irá até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao reajuste ou revisão da receita da usina o valor M meses com registro na CCE continua se servindo como referência para definir a faixa de padrão de qualidade em que a usina será submetida os agentes requereram que havendo suspensão da situação de operação de unidade geradora ou de central geradora de energia elétrica o período de suspensão seja desconsiderado na apuração das taxas de indisponibilidade ou no cálculo de geração média para fins de cálculo do fator AJL essa solicitação é pertinente e será incorporada a resolução que trata de suspensão da situação operacional a proposta foi feita no âmbito da audiência pública 84 a qual também prevê a alteração da resolução 487 sobre a possibilidade de se adotar no futuro outros critérios de padrão de qualidade alguns agentes manifestaram o contrário à proposta porém a SRG esclareceu que sendo a regulação dinâmica com o passar do tempo pode-se identificar outros parâmetros que precisam ser acompanhados para a correta avaliação da gestão do potencial hidráulico além disso a cláusula de qualidade dos aditivos do contrato de concessão já há a previsão de adoção de outros critérios na revisão de receita a exemplo de que é praticado hoje no processo de revisão das distribuidoras de energia elétrica assim a possibilidade de estabelecimento de novos critérios será mantida na proposta de resolução explicitando que o processo ocorra mediante audiência pública prévia sobre as contribuições adicionais encaminhadas pela BRAG e pela CESP referente ao ajuste da indisponibilidade apurada alegaram que os esforços adicionais para maximizar a disponibilidade para um valor superior ao valor de referência não apresentam uma relação linear com o aumento da disponibilidade verificada sem contudo demonstrar efetivamente essa relação diante disso compreende-se que não se justifica nesse momento a alteração da equação proposta na minuta de resolução conforme previsto na proposta de resolução e também no contrato de concessão durante as revisões periódicas de receita a NEO poderá rever os critérios de qualidade adequando-se adequando-se se comprovada sua distorção caso identifique a distorção vamos com certeza aprimorar o processo por isso por fim destaca-se que a tarifa para esses empreendimentos foi definida com base nos valores apurados no ano de 2011 desse modo em tese a remuneração será suficiente para que os agentes mantenham os mesmos padrões que eram praticados antes da prorrogação de concessão se os esforços adicionais para maximizar a disponibilidade e implicarem investimentos não associados das atividades de operação e manutenção os mesmos deverão ser avaliados no âmbito das revisões periódicas de receita observado o investimento prudente conclui-se portanto que a minuta de resolução proposta pela área técnica a SRG está em condições de ser aprovada por essa diretoria com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.5102.2012.1959 voto pela aprovação da resolução normativa como a minuta anexa que estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade de serviço de geração de energia elétrica prestados por concessionários de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei 12.783.2013 pelo decreto 7.805.2012 é o voto ok discussão doutor André eu fico aqui só com a dúvida em relação ao limite inferior para as usinas despachadas centralizadamente a sua proposição é convergente com a área de mantê-lo mantém menos 10% é só esse limite que eu acho que a gente não deveria praticar acho que o superior não faz sentido até para estimular a usina e caso ela gere mais ela acaba evitando geração térmica ou seja sempre benéfica para o consumidor e além disso tem a questão levantada pelo Mateus de que é o limite físico então a gente não precisa se preocupar com o limite superior a questão do limite inferior foi até um ponto que o Julião ponderou ontem quando tivemos a nossa discussão do tema e aqui se a gente não conseguir convergir eu posso retirar até o processo de pauta para a gente fazer uma melhor análise mas a questão é o seguinte o limite superior ele foi retirado mas ele não foi porque tem o é implícito tem o limite físico é como se assim o tivesse de 10% e o inferior até pedir que a área técnica reforçasse na sua apresentação o porquê do 10% é pelo seguinte ele ser convergente com a receita de quem vai operar o serviço que é de 10% se a gente tira esse limite de 10% pode recair na seguinte situação o empreendedor não ser remunerado para executar o serviço então seria uma redução excessiva da remuneração que poderia inviabilizar a gestão da recuperação do empreendimento ela está aderente à margem de remuneração que aportaria 5, 7, 8 do ministério e o outro ponto que se pondera em conversa que tive com a área técnica ontem é que a gente pode buscar também a adequação desse serviço por meio de ações específicas de fiscalização e por meio de aplicação da resolução 63 e associado a isso daria-se o sinal regulatório mas com esse limite de 10% essa seria a justificativa eu tenho a divergência por duas razões primeiro que eu acho que nesse caso se o agente chega a uma situação de dificuldade operacional essa situação decorreu de sua própria ineficiência então o normal é que esse agente se não conseguir reverter isso ele de fato entre em estado de insolvência ou que a gente faça uma intervenção e tire essa autorga dele e coloque para quem possa operar isso com eficiência então acho que não seríamos nós a levar essa situação a própria ineficiência do agente é que levar isso por isso a gente não tem que ter uma tela de proteção para o agente quanto a alegação de que a gente teria instrumento de fiscalização para resolver com uma aplicação da minha 3 o que a gente tem percebido na prática pelo menos eu assim leio é que os sinais regulatórios que nós damos são muito mais eficientes do que eventual aplicação de penalidade então isso fica claro nosso processo de revisão tarifária de distribuidora a questão também do atraso de linhas de transmissão tudo isso mostra que a minha 3 ela é um instrumento necessário mas ela não é suficiente para assegurar a eficiência então acho que não deve haver essa rede de proteção com limite de 10% não se o agente chega numa situação de dissolvência a ineficiência dele é que a gente cuide de tomar a autorga dele e colocar para o agente que seja eficiente diretor geral vou fazer a seguinte proposta vou retirar o processo de pauta e vamos marcar uma reunião técnica junto com a SRG para a gente poder esgotar a discussão dessa questão do limite inferior só para cadastrar vamos discutir eu também tenho a mesma percepção que o doutor Jean porque no limite ele não prestou o serviço ele não disponibilizou portanto é claro que tem esse lado que é preocupante sob o ponto de vista da saúde do agente mas por outro lado não é razoável que ele recebe por um serviço que ele não prestou por uma disponibilidade que ele de fato por uma energia que de fato ele não entregou então eu acho que eu também acho oportuno nessa discussão então do tema que eu também tenho essa mesma preocupação eu até na hora que ele apresentou de fato nós colocamos um limite para cima não colocamos nenhum para baixo mas também acho que era importante a gente fazer essa discussão maior também porque no fundo hoje essa usina não é dele a repercussão comercial não entrega disso fica para o consumidor porque ele o consumidor é o dono dessa usina e tem que recebe no fornecimento então acho que é bom mesmo talvez a gente fazer um aprofundamento mais das questões e implicações comerciais também só fico numa dúvida doutor André se é o caso de a gente tirar toda a resolução de pauta talvez se os casos de aprovar sem o limite a gente discute depois se é o caso de mas aí o regulamento faria sentido na sua integralidade seria um dos principais pontos da resolução esse sinal mas a gente promove essa discussão eu trago na próxima ou na pauta seguinte e assim acho que nos outros pontos todos os diretores se compactuem o que o elemento central acho que precisamos fundamentar e analisar melhor é a questão da viabilidade do limite inferior ou não acho que já poderíamos talvez então retomando já entraríamos logo um desse bota só essa proposição desse aspecto e já discutiríamos direto bem lembrado quando trazer novamente a pauta já me limito a esse ponto já considero como lido os demais pontos ok então fica retirado bom eu gostaria os diretores se a gente interromperia agora porque tem uma hora que a gente precisaria talvez um intervalo do almoço para discutir outra questão pendente da gente então se pudesse interromper agora e retornar às 14h30 oi a gente retou um pouquinho antes para ir matando umas pode ser tá bom vamos abraçar 14h30 então retornamos 12h30 porque tem muita coisinha bovinha a gente vai mostrar